E você já contou uma história para o seu filho hoje? Saiba que pesquisas recentes revelam que ler para os bebês ajuda a desenvolver diversos fatores que podem contribuir no processo de aprendizagem ao longo do crescimento da criança. Embora ler para um bebê pode parecer perda de tempo, saiba que diversos estudos comprovam que, a longo prazo, a prática pode beneficiar no desempenho escolar. Além de adquirir o gosto pela leitura, as crianças que têm contato com os livros desde o nascimento chegam ao ensino fundamental com o vocabulário mais rico, melhor articulação das palavras, maior capacidade de compreensão e atenção nos estudos. Os pais devem manter uma certa regularidade de leitura, de preferência todos os dias e tornar a experiência agradável. Para ter uma boa interatividade com a criança, os livros devem ter imagens coloridas e, no meio da história, mostrar as ilustrações aos bebês e fazer pequenas perguntas sobre o conto. A literatura infantil também envolve vários aspectos psicológicos. Quando um adulto está contando uma história, é o que explica esta profissional. As crianças elaboram conceitos como o do bem, o do mal, o lobo mal. Hoje tem uma versão ecológica, digamos assim, da história do chapéuzinho vermelho, onde o lobo não é o mal, o lobo está em extinção, o lobo tem que ser salvo. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, as histórias, os clássicos também vão se transformando de acordo com a necessidade de aprendizagem da criança. Então, a criança vai aprendendo conceitos como de amizade, de repartir, a importância de conhecimentos a respeito da moral, a respeito da relação com os próprios pais, da convivência em família, elaboração da chegada do irmão mais novo. Então, se a gente pegar as temáticas das histórias infantis, elas estão em torno disso, né? Das conflitivas que aparecem para a criança na infância. Para esta professora de letras, outros aspectos que também são estimulados na criança quando se conta uma história, os afetivos, que envolvem todo o laço familiar relativo a carinho, amor e dedicação. Já o aspecto cognitivo é relacionado ao intelecto e personalidade da criança. No momento em que a pessoa que cuida dessa criança, estimulá-la no sentido de conviver com esse aspecto da linguagem, estará contribuindo para o desenvolvimento cognitivo da criança. Porque é sabido já a partir de Vygotsky, então, que quanto mais eu estimulo a linguagem da criança, mais eu contribuo para o desenvolvimento cognitivo. Então, as chances desta criança de se tornar um adulto com melhor desenvolvimento em todas as áreas em que ele atuar é maior do que aquela criança que não tem essa experiência. E lembro sempre dos dois pontos de vista, tanto da questão do afeto, quanto da questão do desenvolvimento cognitivo. Outro dado importante, mostra que a criança de até três anos, que possui o hábito de leitura em família, apresentam aos dez um desempenho escolar superior ao daquelas que não leem com frequência. E partindo dessa iniciativa, Mônica, sabendo dos benefícios, ensinou a pequena Marina a gostar da literatura há bastante tempo. Desde muito pequena, desde bebê, dois, três meses, eu já mostrava gravuras e já interagia com os livrinhos. Na verdade, com o jornal em casa já, que ela espera o jornal junto com o pai todos os dias de manhã. Tatiane, outra mãe que incentiva a sua filha a leitura, já nota pequenas mudanças em Vitória, desde que cultivou o hábito de manter livros junto aos seus brinquedos favoritos. Não de uma forma assim, imediata, porque ela já vem lendo e fazendo isso há bastante tempo, eu já incentivo, né? Mas, assim, noto que hoje ela tem uma grande facilidade, assim, de expressão, de fala, em função, acredito que uma boa parte é por causa disso mesmo. E a solidão é o meu pior castigo No mercado, existem diversos tipos de literatura da atmosfera infantil. Basta escolher um bom livro, sentar com o seu bebê, soltar a imaginação e contar uma bela história. Criança que, constitutivamente, ouviu historinhas desde bebê, ela vai ter uma familiaridade, ela vai ter uma filiação com o livro, né? Saber essa coisa mágica para a criança, que é bebezinha ainda, né? Do pai olhar aquele monte de risquinhos num livro e transformar numa bela história. É muito mágico, é muito envolvente para a criança. Quando ela tiver o domínio de poder, então, ter aquisição da linguagem escrita, ela vai saber que ela também vai ter essa possibilidade de estar nesse lugar de ler, de se apropriar das palavras. Então, é muito importante a leitura desde os primeiros anos. E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas para poder te ver Mas o relógio está de mal comigo E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas para poder te ver